Aí pessoal, é um antigo cruzeiro, o povo vem tudo acendendo velho aí, tradição de mais de 50 anos, tem muita criança aí, que foi aterrada aí, anterrada né, antigamente aí não tinha cemitério, vocês podem ver, aí o povo fica tudo acendendo velho aí ao redor dele, a gente vai, a gente vê, pessoal, a noite toda assim acendendo velho, a realidade é de cima de baixo, ali embaixo, a tradição e dia de final, todo mundo vem pra acender velho. Muita gente aí acendendo velho, o terredor, olhando, respeita aí pra quem já morreu né.